Música Fala ai meus mafus e mafusias Aqui quem fala é o Inê Tudo bem vindo a mais Inês texturas galera E galera cara, hoje vai ser o Inês texturas Épico, na moral Vai voltar a ter 5 texturas ai Como vocês viram pelo titulo, olha que belo sol cara Afinal, como vocês viram pelo titulo É 5 texturas hoje E eu to num mapa diferente Que era o mapa que eu já apresentava antes Então o meu mapa antigo eu vou deixar na descrição Não desse vídeo, calma galera Mas sim do próximo vídeo, beleza Vai ta ai na descrição o meu mapa antigo Pra download, beleza Enfim, hoje galera vão ser 5 ressource packs Pra PVP, HG Minigames, o que vocês preferirem jogar Beleza E nesse mapa aqui, bem louco aqui Porque eu gosto desse mapa, um mapa bem bonito Afinal, você quiser me enviar mapa Envia ai pelo e-mail que ta na descrição, beleza Eu vou tentar dar uma mudada futuramente Enfim, sem mais enrolação Galera, queria avisar nesse início de vídeo já Que eu vou seguir o negócio de vocês de metas Que eu fiz um vídeo sem meta ou com meta Me deram boas dicas, então eu vou seguir Então vocês vão ver pela descrição, beleza E outra Galera, queria logo já falar no início do vídeo Pra deixar seu like ai Caso você goste do vídeo, enfim E não esquece também de ver o vídeo até o final Pra deixar sua avaliação bem certinha Beleza Então vamos logo pro meu ressource pack Galera, que no caso é a Mickey PVP Então vamos lá Então galera, voltinha Que eu tô usando a Mickey PVP, beleza Como vocês podem ver Cara, é uma textura muito linda Parabéns ai ao criador Ficou muito bonito Essa junção de blocos e tal Ficou tudo muito perfeito, cara Parabéns As espadas eu não sei se foi ele que fez Não tenho certeza Mas eu nunca tinha visto essa espada antes, cara Nunca tinha visto com esses mesmos detalhes Mas enfim Aqui tem a espada de Dima, galera Aqui é de ferro Aqui é de ouro Aqui é de pedra E aqui é de madeira, galera Aqui as armaduras Aquela padrão da Faithful, beleza Algumas coisas são da Faithful Na verdade a base dela de itens São os itens da Faithful, beleza Como vocês podem ver, ó Tudo da Faithful bonitinho Aqui a sopa É aquela sopa da Faithful também Só que mudada, claro E aqui a tigela vazia Que é a tigela da Faithful, beleza Aqui o arco Com a partícula de Critical, galera Que é um Mickey vermelho, cara Que lindo, velho Muito bonito, afinal É aqui a bússola Com aquela bússola da Faithful E os outros itens Que não tem nenhuma novidade Como eu já disse A base da Faithful, beleza, galera Deixa eu mostrar agora aqui pra vocês As partículas Vamos lá, as partículas, cara Vamos aqui As nossas belas partículas Aqui Como vocês podem ver Partícula, deixa eu ver se é certinho Vida instantânea É, vida instantânea, cara Ainda tô lembrando Aqui a de resistência ao fogo E aqui a de agilidade, galera Aqui quando a gente cai na lava Não prejudica nada no PVP E aqui quando a gente cai na água, beleza Água e lava Bem bonitinho Afinal, cara Muito bonita Muito linda É, ali também são as armaduras É, aqui deixa eu mostrar pra vocês Algumas outras coisas Que no caso são Cara Esses Esses aqui, velho Olha esses cogumelos Que lindos, velho Esses cogumelos Eu acho que são da Faithful E ele mudou, cara Olha como ficou bonitinho Ficou muito igual Entre aspas, né As cores ficaram igual Mas dá pra notar que não é o mesmo Bem claramente Ali os minérios Como vocês podem ver Aqui esse minério de Dima Que ficou Dima De ferro Que ficou muito like A GFX, tá ligado Ficou meio azul Eu não curti muito Mas bastante pessoa pode curtir Aqui as outras Aqui o outro minério No caso de carvão E aqui o resto dos minérios São normais, beleza É, aqui a madeira Muito bonita, aliás Deixa eu mostrar agora pra vocês Aqui as partículas No caso A de Critical E a de Sharpness Deixa eu pegar uma espada Aqui de Sharpness pra gente Pera aí Opa, peguei Deixa eu colocá-la aqui Mano, olha que inventário lindo Do Mickey É, aqui no caso A partícula De Sharpness Olha, é o Mickey Cara, é muito foda Essa daqui do Mickey Olha só a partícula Eu já sei até qual Mickey É o Mickey Mostrou no dedo do meio Até não sei E aqui a de Critical Que é o Mickey vermelho E a de Sharpness É o Mickey azul Beleza, galera? É, eu acho que esse daí Foi a Mickey e PPP Uma textura muito linda Eu recomendo Cara, muito bonita Parabéns ao criador Eu curti pra caramba E agora uma textura Que eu venho usando Direto E eu acho que muitos de vocês Já devem ter curtido Muitos de vocês já devem ter visto Que é, claro A caralho pack, galera Então vamos lá Salve, salve Seus caralho Do cacaralho Aqui, beleza? É, galera Se liga só, velho Que textura linda, mano Na moral É muito bonito Aliás Quando tá de noite Como vocês podem ver Olha como é que fica Deixa eu colocar de noite aqui Time set Night Olha, galera Olha que lindo, mano É muito lindo Na moral A caralho pack É muito perfeita, galera Olha só Aqui as espadas de Dima A de ferro A de ouro A de pedra E a de ferro de novo E a de madeira, beleza? São todas num padrãozinho Bem bonitinho Cara, olha essa sopa, galera Metade, metade Metade rosa Metade azul Essa tigela Esse arco Com essa partícula De critical Que é amarelo Que é rosa E azul Cara, muito linda Aqui a bússola Azuzona Aqui os outros itens Beleza? Como vocês podem ver Alguns itens, ó É uma partícula É uma textura muito linda, galera Muito linda Eu recomendo Ela é muito, muito linda mesmo Além de, cara Ser muito boa também Pra FPS aí Porque ela é muito boa Afinal Aqui a partícula De vida instantânea Aqui a de resistência ao fogo Aqui a de agilidade Beleza? Aqui a lava Quando a gente cai E aqui, no caso A água A água e a lava Não tem nenhuma diferença Bacaninha Alguma coisa que, tipo Deixou faltando a textura Enfim E outra coisa que eu queria Falar pra vocês Que alguns de vocês Não devem saber Porque, claro A gente não vê isso daí Mas só uma curiosidade Essa textura aqui Tá bugada O command block Bugada entre atos Ele tá preto e rosa Então eu já queria avisar Pra vocês, beleza? Deixa eu mostrar agora A partícula de sharpness Se liga só, galera A de sharpness É esse negocinho aqui É meio que um Eu não sei explicar Aquela estrela de bússola, sabe? Eu não sei muito bem explicar Só que ela é rosa E azul Como vocês podem ver E aqui, no caso De critical, cara É uma textura muito linda Muito maravilhosa Eu recomendo Eu recomendo forte Beleza? É, aqui no caso Os cogumelos, cara O rosa e o outro azul É, aqui as outras coisas Foi uma textura Muito bem feita Muito, muito bem feita mesmo Enfim Essa aí foi a caralho Pack É, vamos a próxima Os packs aí, galera Que no caso É a hashtag Newbangs Pack Beleza? Então vamos lá Bangs, galera Voltei Cara, eu tô com uma vontade De falar bangs Porque bang Então, mas enfim Voltei, galera E olha só Eu tô usando A Newbangs Pack É uma textura bem bacana Ainda mais pra quem curte Aí o default do Minecraft Os blocos dela Não traz tanta diferença Então pra quem curte O default do Minecraft Cara, ficou, ó Maravilhoso Ficou bem bacana E claro Que ela, no caso No FPS É boa também, galera Não é tão boa Quanto algumas outras texturas Mas é boa mesmo assim Aqui as espadas Que foi o que me atraiu A textura Que é aquelas espadas pequenas Fazia um tempinho Que eu já não via A galera vinha trazendo O mesmo padrão de espada Mas ele trouxe uma espada Diferente Que no caso Essa pequenininha aqui Olha A de jima A de ferro A de ouro A de pedra E deixa eu pegar A de madeira aqui Pelo amor de Deus, né, cara E a de madeira, galera Aqui a sopa Beleza? E aqui a tigela vazia Aqui o arco Junto com a partícula de crítico Olha só É aquele olho do Naruto Esqueci o nome Eu não sei especificar Justo qual é o olho Mas eu sei que é o do Sharingan Mas eu não sei qual estágio é Mas enfim Aqui a bússola Beleza? Como vocês podem ver Aqui a postão de vida instantânea Aqui a de resistência ao fogo E aqui a de velocidade Aqui a de agilidade Aqui quando a gente cai na lava Infelizmente Ele não deu uma mudada Mas, cara Não ofuscou E o brilho da textura, né, cara Ficou muito É, deixa eu mostrar aqui pra vocês Agora mais algumas coisas Como a armadura e etc Olha só As armaduras É aquela lá que geral usava Da B-Bow E continua usando Porque é uma armadura muito épica E aqui as outras coisas Como itens e tal Que são os da Faithfuls Menos o balde Que ele deixou Mesmo normalzinho, cara É E alguns itens ele editou Afinal Pelo que eu estou vendo aqui Pelo menos a picareta de madeira Parece estar editada Enfim É Eu acho que a Zayfoya New Bangs Pack Ela não tem tanta coisa Pra mostrar Ah, e aliás Eu esqueci de mostrar pra vocês Uma coisa que é No caso os cogumelos, né É Aqui os cogumelos, galera Como vocês podem ver Beleza os cogumelos E ali os minérios Enfim Essa aí foi a New Bangs Pack É bem bonita a textura também Pra quem curte uma base default Eu recomendo ela bem forte Porque ela é bem bacaninha Beleza Então vamos pra próxima Seus Pack aí, galera Que no caso é a Niggas PVP Então Vamos lá Aê, galera Voltei E aqui já estou usando a Niggas PVP E como vocês podem ver É uma textura bem bonita, cara Olha só as armaduras Bonitinho É uma textura bem bonita Parabéns ao criador Olha que ótimo Parabéns ao criador Ficou uma textura bem bonita Olha só, galera Junção, no caso, que ele fez Junto com alguns edits A espada que está Num cabinho verde Que ficou muito lindo Afinal Aqui a espada de Dima Aqui a de ferro Que ficou meio LOL Mas beleza Aqui a de ouro Cara, muito bacana Ele ter usado essa de ouro Que essa espada de ouro É uma espada muito bonita Aqui a de pedra E aqui a de madeira, galera Aqui a sopa Com um bordado azul Não sei porquê Eu acho que é pra destacar mais o PVP Galera que joga PVP aí Me fala Se isso daí ajuda bastante mesmo É Eu não vejo necessidade Mas Não sei vindo de vocês, beleza Aqui a tigela vazia Aqui o arco Junto com a partícula de crítico Que é o OU É o rosto dele, afinal É Aqui a bússola, beleza Daí que eu acho de auto amor Né, véi Aqui Deixa eu mostrar pra vocês aqui As partículas No caso A de sharpness Vamos lá Pera aí Sai daí Sai daí Aqui no caso A de encantada É uma A erva com o negócio Estados Unidos E aqui A de critical Que é o rosto dele Opa, não saiu o critical Aqui a de critical Que é o rosto dele Beleza, galera Deixa eu mostrar pra vocês aqui Mais algumas coisas Que no caso São os itens Armaduras e tal Beleza Então Aqui são as outras coisas Como vocês podem ver Os itens Alguns da Zephyrie Combados com Combados Olha que louco Fala essa palavra Alguns da Faithful Aqui as outras coisas Como eu já mostrei Alguns itens a mais Armaduras e tal Beleza Deixa eu mostrar agora Pra vocês os minérios Junto com algumas outras coisas O complicado desse mapa Cara É que fica tudo muito longe Então tem Correndo e tal Mas enfim É bem bonitinho Aqui os cogumelos Aquele da Zephyrie editado Que cara Muito lindo Tira o chapéu Muito bacana Aqui Nossa que lindo Cara Que bonito Que junção linda Que o cara fez Ele pegou Cara ficou muito bonito Parabéns Espetacular Ficou muito bonito Esse negócio dos minérios Ainda mais esse lápis azul Que eu curti pra caramba Essa junção que você fez Pegando de algumas outras texturas E colocando aqui Eu não tenho certeza Se é a do Flatplace Mas eu acho que isso aqui É a do Flatplace Eu não tenho certeza absoluta não Mas eu acho que é a dele Porque é a dele Que é a desenhada É nesse estilo Aqui os Cocoa Beans Bem grandes Pra ficar bem na cara Mesmo na Jungle E aqui as outras coisas Como os minérios Beleza galera Então é assim Foi a Niggas PVP Uma textura bem bonita E bem viva aliás O Color Map dela É bem lindo Os Blocks também São bem lindos Eu recomendo ela pra vocês Ah E eu esqueci de mostrar uma coisa Cara Eu quase vou esquecendo Olha só as partículas É Aqui é de vida instantânea galera Aqui é de resistência ao fogo Aqui é de agilidade Aqui quando a gente cai na lava Olha que lava linda Aliás Não prejudica nada no PVP E aqui quando a gente cai na água Galera Então Finalmente Agora eu terminei As ae foi a Niggas PVP Então vamos para os nossos packs Galera Que no caso É a hashtag Radical Pack Então Vamos lá Então galera Voltei Eu já estou usando A hashtag Radical Pack Beleza Como vocês podem ver É mais um Default Edition Assim como aquela outra textura Que eu trouxe aí Que no caso A New Bangs Eu tenho quase certeza A New Bangs A New Bangs Ela é mais um Default Edition É Edition Edit É mais alguma coisa assim É mais Está mais para Default Edition Desculpa aí galera Enfim Como vocês podem ver Aqui a grama Que ele deixou bem bonito Nesse edit Cara É Aqui as outras coisas Estavam bem vivas O tema mais de vivo No Minecraft Entre aspas Vem um pouco mais para morto Então ele traz uma textura Mais neutra Mas fica muito bonito Cara Eu curti bastante Especialmente essa grama Que ficou muito bonita aliás É Aqui como vocês podem ver Os cogumelos Que são muito lindos Beleza Bem bacana Aqui o efeito Aqui as espadas A espada de Dima A espada de ferro A espada de ouro A espada de Espera aí A espada de pedra Galera E a espada de madeira Aqui a sopa E aqui a TG Ela vazia Aqui o arco Junto com a bela Vertigo de Critical Beleza E aqui a bússola Como vocês podem ver Como é um default edition Ele não Tipo Venham mudar tudo Como vocês podem ver É default edit E tal O cocoabim Bem grandão Ficou muito bonito E bem simples Eu acho que Foi fácil até de editar Só que ficou muito bonito Ficou bem bacana Ainda mais a grama Cara Eu paguei um pau Para essa grama Que ele colocou aqui Aqui as partículas Aqui a de vida instantânea Aqui a de existência ao fogo Aqui a de agilidade Galera Aqui quando a gente cai na lava Prejudica um pouquinho No PVP Cara A lava A lava quando queima É editado Esse negócio Tem um Nossa É editado Que lol É aqui quando a gente Cai na água Beleza Então é um default edit Bem feito Na moral Muito bacana Curti a ideia Aqui como vocês podem ver São alguns outros itens Que são Alguns são de algumas Outras texturas Que eu não reconheço Eu nunca vi esses itens antes Ou ele tirou opacidade Alguma coisa Acho que ele tirou opacidade Deve ter usado blur E acabou ficando assim Deixa eu ver como é que fica na mão Só por curiosidade Deixa eu pegar aqui Nossa tá tremendo até É Olha o inventário É eu acho que ele tirou blur Galera Eu não sei explicar não O que ele fez não Mas É eu nunca vi antes Enfim O inventário é uma mulher Que né Normal de quase toda textura De PVP É assim né De alguns criadores E eu Eu acho que só né galera Não tem mais muito Para mostrar dessa textura Aliás galera Eu quase ia esquecendo Olha Se liga As partículas Aqui A de sharpness Beleza Como vocês podem ver O negocinho roxo E aqui A de critical galera Que é aquele negocinho vermelho Que eu tinha mostrado Como vocês podem ver Armaduras e outras coisas É um default edit Então Eu não consigo falar edit Eu falo edit Vocês perceberam já né Algumas pessoas devem dar um range Do caramba disso Mas né Enfim Eu também não gosto É Eu acho que isso aí foi nessa textura De hoje galera É Eu tentei cara Eu tô gripado Eu tentei no máximo me animar Desculpa aí galera Caso não ficou aquilo Que tipo Fique de gostar Mas eu tentei Beleza Caso você tenha gostado Não esqueça de deixar seu like favorito Beleza Que me ajuda imensamente É O like Fala a verdade Eu acho que o favorito Hoje em dia nem conta mais tanto Mas deixa seu like aí Que me ajuda muito Deixa seu comentário Porque eu sempre leio Deixa com dicas e tal Do que você acha que eu posso fazer É Caso você queira me enviar o mapa Eu já disse Você pode me enviar o mapa aí Que eu vou tá dando uma olhada No meu e-mail de mapas Beleza E isso aí foi a textura de hoje galera Espero que vocês tenham gostado Até a próxima textura Deixa eu tentar fazer algo aqui Abraços E Falou E aí E E E E E E E